Amores, tudo bem com vocês lindonas? Eu recebi muitas meninas falando Andréa, eu ainda não sei secar o meu cabelo sozinha, fazer escovinha sozinha, fazer babyliss, então eu vou dar algumas dicas aqui que pode te ajudar quanto a isso, tá? Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, se você é novo por aqui e já quero te convidar você a se inscrever no canal, é muito simples, clica aqui embaixo onde está escrito em vermelho em inscrever-se, já clica no sininho do lado, tá bom? Porque aí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui. Agora eu quero falar de como fazer cachos no cabelo com mais facilidade. Eu tenho dois aparelhos automáticos, pra quem não sabe fazer cachos com a chapinha ou não sabe utilizar babyliss, não existe aparelho melhor do que esse aqui. Esse aqui, ele é o Monstone, é do site Resistible Me, como eu falei, tá vendo? Todos os meus aparelhos elétricos são de lá, mas tem dos baratinhos que você compra, brasileiro também, eu acho que já tem, e você também compra no site AliExpress AliExpress, de várias marcas mais baratas que funcionam e dão praticamente o mesmo resultado. É claro que a tecnologia que você tem, um baratinho não vai ter, mas o resultado de cacho automático você vai ter. Então como que é? Esse daqui, você coloca água aqui, ou você coloca o finalizador líquido, e ele vai soltar uma fumacinha e o seu cabelo vai sair já hidratado. Então, ele funciona assim, você coloca ele aqui no meio e ele puxa o teu cabelo e segura aqui dentro dessa caixa e aí você deixa quantos minutos você quer. Então, esse aqui é o resultado desse lado. Eu achei que ele faz super rápido, bem prático. Aqui, ó, dá pra programar o tempo, o lado, direito ou esquerdo, dá pra programar com vapor ou sem vapor e desligar, tá? Eu vou deixar aqui no card uma playlist com a resenha de todos esses aparelhos, porque daí você vai ver como que eu uso cada um. Agora, falando de Babyliss, se você não gosta desse aparelho, você tem a opção desse aqui. Esse aqui é o Ruby Rotator Cooler, do Sight Resistible Me também. Ele nada mais é do que um Babyliss automático. Ele gira sozinho, então você faz assim, ó, você pega aqui, põe ele na ponta, prende, e aqui tem o lado direito ou o lado esquerdo, você aperta o lado que você quer e ele gira o seu cabelo sozinho. Segura aqui o seu cabelo, depois você só solta. Agora eu aperto no direito um pouquinho, ó, já dei uma soltadinha. Aí você vem, abre a alça aqui e tira o cabelo. Ó, ele faz um cacho perfeito. Ele faz o cacho sozinho, você só precisa apertar o botão, tá bom? E outra dica, se você já sabe usar a Babyliss, essa daqui é maravilhosa. O chaper, esse daqui, da EZ Shibomi, ele é muito bom porque ele tem oito pontas diferentes. Então você tem oito modelos desse aqui diferentes, dá pra fazer oito tipos de cacho diferentes. É uma ferramenta bem completa, ótima pra salão, porque você vai poder fazer vários tipos de cabelo, tá? Lembra que tem que segurar o cabelo pra poder enrolar. Deixa eu tirar pra ver. Ó, esse ficou bem fechadinho, tá vendo? Bom, aí esse aqui é o resultado, ó. Deixa os cachos muito bonitos, sedosos. E ele é bem bacana. Então é isso aí, esses são as dicas de aparelho que pode facilitar a sua vida se você não sabe como fazer, não sabe como fazer o cacho sozinho, tá? Primeira coisa, se você não sabe fazer escovinha no seu cabelo sozinha, eu te indico essa escova aqui, que ela se chama escova em formato de chapinha, da marca ProArt, que você compra em qualquer casa de cosmético. Então se você não sabe fazer escovinha no seu cabelo, ela é ideal pra isso. E ela foi feita também pra você fazer progressivas, fazer alisamentos térmicos, tá? Porque ela tem essa cerâmica e ela esquenta e dá um resultado melhor. Então como que eu faço pra secar o cabelo com essa escova? É simples, você abre, coloca ela aqui e direciona o secador aqui, ó. Com duas passadas que você fizer assim, o cabelo já fica 100% liso. Então pra quem tem dificuldade de escovar o cabelo, melhor dica do que essa, não tem. O preço dela é uns 30 reais, tá bom? Eu coloco a chapinha e aí eu giro o cabelo por cima da chapinha. Ó, aí eu vou descendo e girando a chapinha e não o cabelo, ó. Você viu que eu girei só uma vez a chapinha e ó, ele já dá um cacho bem bonito. E fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Música 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 Música